Olá, meus irmãos, a paz do Senhor! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E você que está aí aprendendo com a Bíblia Sagrada e quer mais, buscar mais conhecimento, isso é uma alegria para mim ter você aqui neste canal, neste vídeo. E hoje nós vamos estar passando aí a leitura, um plano de leitura da Bíblia Sagrada completa. Você que já está mais avançado aí, você que assistiu os vídeos anteriores do plano de leitura para iniciantes, agora já está nesta fase de estar lendo toda a Bíblia, creio que você tem sido abençoado através daquela leitura, do plano de leitura para iniciantes. Se você já entrou neste vídeo e ainda não viu o plano de leitura para iniciantes, volte lá, assista também este vídeo, faça o plano de leitura para iniciantes e tenho certeza que Deus abençoará você ricamente. E como eu disse nos vídeos anteriores, hoje em dia existem planos de leitura da Bíblia Sagrada de várias formas. Eu estou passando aqui um plano de leitura mais simples, eficaz, para que você possa aprender e entender bem melhor a Bíblia Sagrada. Não é que o meu plano é o melhor plano de leitura da Bíblia Sagrada, não. O meu é o mais simples, mas tenho certeza que você seguindo este plano corretamente, com os objetivos de aprender da Palavra de Deus, tenho certeza que você estará sendo abençoado e abençoará muito mais pessoas. Amém? E como no primeiro vídeo do plano de leitura para iniciantes, eu disse, se você já está no modo avançado, nem passou pelo plano inicial, eu lembro a você, escreva no caderno os seus objetivos, qual que é o objetivo de estar lendo a Palavra de Deus, anote também o tempo que você vai tirar para a leitura da Palavra de Deus, registre este horário, faça este horário todos os dias, procure sempre o mesmo horário que está fazendo esta leitura, sendo disciplinado, e também anote quantos capítulos você estará lendo. Eu estarei passando para você aqui a quantidade correta deste plano para você fazer a leitura e o tempo de duração. No final, se você ficar até o final e querer ler mais rápido, você tem mais tempo, eu estarei passando também. Então vamos lá, neste plano de leitura diária e mais avançado, você estará lendo quatro capítulos por dia, e você estará descobrindo as riquezas de Deus na Bíblia Sagrada. E através desta leitura, neste plano de leitura que eu vou passar para você, você estará lendo a Bíblia completa de Gênesis a Apocalipse. Estará lendo a Bíblia completa toda de uma vez. E uma novidade, você estará fazendo a leitura do livro de Salmos e Provérbios por duas vezes em um só ano, tá? Em um só ano. Você vai entender mais para frente. Então a duração do nosso plano é de um ano. E como você vai estar fazendo esta leitura? Primeiro você vai estar lendo um capítulo, o primeiro capítulo de Provérbios ou de Salmos. Você vai escolher qual livro que você vai iniciar primeiro. E aí, naquele mesmo dia, você lendo, vamos dizer, um capítulo de Provérbios, você vai estar lendo três capítulos de Gênesis. E aí, sucessivamente, no dia 2, você vai estar lendo o capítulo 2 de Provérbios e lendo o capítulo 4, 5 e 6 de Gênesis. E assim você vai estar completando. Ah, por que eu vou estar lendo o Provérbios e o outro livro? Por que eu vou estar lendo o Salmos e um outro livro? Estes livros, a Bíblia, ela se completa. E você vai ver que este plano de leitura não é apenas um plano para você ler a Bíblia. É para você aprender mesmo, ter conhecimento da Palavra de Deus. Tá bom? Se você, talvez, não tenha entendido certinho, põe aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E qual será o desafio diário deste plano de leitura? Você vai estar sublinhando em sua Bíblia quais são os versículos que mais falaram ao seu coração. E anote as palavras-chave, reflexões acerca daquilo que você aprendeu ao longo da leitura. Marque os capítulos que terminou de ler a cada dia. Esteja aí um marcador na Bíblia para facilitar o início da leitura no dia seguinte. Tá joia? Arrume aí dois marca Bíblia, aqueles calendários. Mas eu tenho certeza que você chegará até o final aprendendo bastante da Palavra de Deus. E eu quero te incentivar. Se caso você, durante um ano, você fique desmotivado, pare de ler um dia ou outro, ou até muitos dias, não deixe de ler a Bíblia Sagrada. Mesmo que você não siga este plano, mas leia a Bíblia Sagrada. Tá bom? Não deixe de ler. E você que ficou aqui até o final, vou te passar aqui uma maneira de você ler mais rápido. Se você tem mais tempo e queira ler com menos tempo, você pode optar em ler o livro de Salmos e Provérbios apenas uma vez. Ao terminar de ler esses livros, você acrescenta um capítulo dos restantes dos livros. Tá bom? Como eu disse lá no início, se você seguir o plano de ler um capítulo de Salmos ou Provérbios e três de Gênesis e assim sucessivamente, você estará lendo duas vezes o livro de Salmos e Provérbios. Ah, mas eu não quero repetir esses dois livros. Quando você finalizar a primeira leitura desses dois livros, você vai estar acrescentando um capítulo dos restantes dos livros que você ainda não leu. E a partir do dia 182, você lerá quatro capítulos a cada dia. Aí já é dentro do seu cronograma, na continuação, da onde você parou algum livro que você está. Você vai estar lendo agora a partir dali quatro capítulos todos os dias. E assim terminará de ler a Bíblia inteira em menos de um ano. É um pouquinho complexo, mas dê pause aqui no vídeo, né? Talvez você possa dizer assim, ah, mas então por que você não falou quatro capítulos por dia para me ler o livro, a Bíblia toda, né? Eu poderia falar assim também, mas como eu disse, é para você ter conhecimento da Palavra de Deus. E dessa maneira que eu estou passando para você é uma maneira de incentivo, de animar, né? Porque tem livros da Bíblia Sagrada que às vezes é cansativo de ler, contando a história, a genealogia de cada personagem, né? E às vezes ele é cansativo. Então, você lendo um capítulo de Salmos ou de Provérbios e voltando nesses capítulos da sua leitura dos livros, eu tenho certeza que isso te motiva, te anima a continuar fazendo a leitura da Bíblia Sagrada, tá bom? Se você gostou deste vídeo, deixa um like, compartilhe, se inscreva aí e eu estarei fazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você não tem muito tempo, não consegue ler a Bíblia toda em um ano, você precisa de mais tempo, vou estar fazendo um próximo vídeo, um plano de leitura para você ler a Bíblia em dois anos, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, paz do Senhor!